É Renan, chegou o grande dia da gente comprar enfim nossos tratores, hein mano? Oh, que bacana cara, mas como é que a gente vai comprar um acidente sem dinheiro, cara? Cara, sem dinheiro a gente não tá, né mano? A gente fez a venda no vídeo passado pra gente poder justamente juntar a grana e comprar, né? Beleza, é uma roladinha aí na língua, né homem? É, é que é tanto justo, você viu, juntar justamente, né? Que eu acho que algum ficou pra trás aí, mas sabe como é que é, né? Algum ficou pra trás aí, mas depois consertou. Mas aí está, então a gente vai vender esse trator que a gente tem, mano? Como é que vai ser? Cara, eu acho que a intenção nossa era devolver primeiro os Valtor, né? Que a gente tem, temos que devolver esses Valtor aqui, galera, que tava em teste. E mano, tanto nós, eu acredito que você também curtiu muito esse trator, não curtiu? Ah, eu também, a rapaziada também, curtiu demais, inclusive, né? Sim, galera, comentou bastante que a gente deveria ter comprado ele, então acho que chegou o dia, cara, vamos devolver e comprar. E com certeza, galera, vai ficar esse trator aqui sobrante, tá ligado? Então depois a gente vai ter que fazer a venda dele também. E quem sabe, sei lá, mais à frente investir num caminhão, que a gente não tem ainda, né? Querendo ou não, um caminhão do vizinho, não sei, vamos ver. Vai ficar pra rapaziada comentar também que a gente deve gastar, né? Sim, sim, mas deixa eu perguntar uma coisa pro seu, me conta, que custa aqueles outros lá? Cara, é cinquenta e poucos mil, eu acho, mano. Na verdade, é um pouco mais caro você colocar GPS e aumentar os motores, né? Mas isso a gente vê lá depois. Sim. Então vamos lá, então, mano, vamos lá devolver esses trator, então? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar eles aqui, ó. Vamos entregar eles e depois a gente leva os estarinhos, né, rapaziada? Olha, a gente tá aqui até hoje com o caminhão do vizinho que a gente não devolviu ainda, rapaziada. Parece que até que a gente não vai devolver mais. O meu vizinho também tá cheio de caminhão, né, cara? Pior, né? Você viu... Ô, mas você viu as relíquias que ele tá lá agora, homem? Eu vi, mano. Rapaziada que não viu, vai lá pra vocês verem, rapaziada. No vídeo passado foi top, hein? Você tá maluco, cara. O vizinho tem muito dinheiro, galera. Comprou dois, mano, dois caminhãozões raiz bruto lá, viu? Galera, esses valtras aqui são valtras de amostra, né, praticamente, que a gente usou pra testar. A gente vai comprar tratores novos, tá? Então vamos embora, vamos lá. Por isso que a gente tá indo lá na loja pra comprar o trator, né, apesar de ser o mesmo. Mas é novo, né? Bonitão, hein, galera? Olha isso, cara. Não tem nem como não apaixonar esse valtrinha, mano. Ah, isso tá top, viu, mano? Pegar direito aqui e o Stelio foi por aqui, ó. Vamos seguir o hominho, galera. E agora fica fazendo um caminho um pouco diferente, né, rapaziada? Pra ficar mais top aqui, mano. Eita! O mano do céu, o seu pneu tá soltando uma poeira, mas pra mim o mano não tá soltando, não, cara. Não tá, não? Não, agora tá. Depois que eu mandei o anguio da câmara. Eita, passei por dentro do campo vizinho ali, nem sei o que tem plantado, mas já foi pra Valo, lá. Já? Tô pra casa do Serval, né? Do Carvalho. Tô pra casa do Carvalho. Carvalho. Ih, rapaz, meu botão do meu G27 tá dando PT aqui, viu? Eita, mas lá vem bomba. Também, né, cara? Cara, o tanto de tempo que tem esse G27 aqui, alguma hora tinha que estragar alguma coisa também, né? Fica caldo, né, mano? Rapaziada, tem uma usina na frente aqui que quem sabe, sabe, né, manos? Sabe, sabe, né? Pra bons entendedores e a palavra basta. Aí, ó, deixa eu passar aqui. Poxa, o que que eu tô fazendo aqui no lugar de vender, cara? Vindo aqui no vídeo passado, tô vindo pra cá, pra ver, né? Ah, mas não tem que ir também, não, ué. Um voltinho de leve só, né? Só uma pontinha aqui viradinha, não dá nada, né? É que a gente vai sentir saudade um pouco do Valtrin, com esse tempinho que a gente vai ficar sem, né? Aí estão mandando a saudade agora, né? Dá rolezinho, mano. Comparar esse aqui, né, que é um trator que a gente já usou com os novos, né? Apesar que essa linha de volta a BT, rapaziada, não tem como falar que ele é zero, né, mano? Vamos falar que o trator que a gente vai comprar é um trator revisado e recém-reformado, vai. Montado. Muito mais melhor, né? Tem que falar que é nova zero, né? Mais melhor. Ih, nova é ele! Complicado. Vai querer me corrigir agora? Virou a Karol agora que ela me corrigiu, ué? Lá ele. Lá ele. É, galerinha, cara, eu fiquei encabulado porque aqui nesse mapa ele não tem aonde devolver, né, mano? Ou aonde vender, né? Se tivesse, a gente poderia vender num preço melhor. Será que não tá aqui do outro lado aqui, não? Ih, qual é essa maletinha aqui? Ih, não, é aqui, ó. É aí? Prazer ali pra nós ver se ali que fica. Vambora. Eita, passou um caminhão ali. Um caminhão ou moto? Caminhão mesmo. Rapaz, apareceu uma moto isso aí. É caminhão. Tá, vamos... Tipo, galera, pra devolver, lógico, né? Qualquer lugar que eu devolver, é a mesma coisa. Mas pra gente vender aqueles tarinhas, por exemplo, na loja ele paga mais, né? Cara, olha o tamanho do trânsito, tanto. Ó! Você viu esse carrinho, cara? Respeitou, parou, né? Esse deve gostar do mundo do água. É. Ó, 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 eu, Estelio, lembro da coletadeira que eu tu falei ali, ó. Vamos comprar ela, homem. Aqui, ó. Ó, retornar. É uma empilhadeira. E retornar. Aí, meu irmão. Nossa, essa daqui é bruta, hein? Olha o tamanho. Olha aqui, cara. Ó, vamos comprar essa daqui, galera. O que vocês acham? Aí, Estelio, a gente reforma ela. Tá de presente pro Danilo, né? É, aí deixa pro Danilo vir ajudar nós aí, ó. Cara, por nada mais. Essa carregadeira aqui é boa, hein? Ó, ó, ó. Essa daqui é do jeito, hein? Só tá suja. Essa daqui é antiga. Eu vi, Estelio, também, ó. Isso aqui é uma necana aqui, ó. Deixa eu lá fazer meu trator, rapaziada. Porque eu quero ver como é que vai ser, mano. Eu acredito que GPS eu não vou pôr por enquanto, né? Porque a gente não tem campo a utilizar e gastar dinheiro que a gente não pode, né? Então, o negócio... Tá tornando, né? Ih, rapaz, o que que é isso aí? Eu tô me criticando. Eu vou te enfiar a mão na orelha aqui mesmo. Faltra, BT, 150. O que que é que ele fica? Médio? Fica. Eu não lembro qual a opinião que ocupou. Esse cara te ocupou um mitos dessa vez, hein, mano? Não quero o patrocínio do Renan, mas não. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá, olha lá. Não quero saber mais de patrocinar, não, rapaz. Apesar que o Michelin aqui ele tá mais largão, velho. Vai esse aqui. Olha lá, olha lá. Não tem como, cara. Escapo direto, né? Ponte Fender, ferramentas. Vou comprar que você tem erguido aqui, né? Vamos ver qual que é a diferença dele. Mantendo as peixinhas. Pneus largos. Um corotão do lado aqui, né? Você vai pegar de 150 cavalos? Padrão? Pandeira eu não quero. Vamos ver. Deixa eu ver qual que é o valor também, né? Ponte Fender. Peso 1. Vamos colocar um pretinho do meu. Mano, a ferramenta eu não vou pegar nenhuma, não, Estelio. Tá. Deixa eu ver qual que é a diferença do motor. Ah, não é tanto, mas eu acho que eu vou pegar com 150 cavalos de começo, viu, galera? A gente não precisa mais que isso, nem depois eu troco. A gente dá aquela trocada de motor, faz um swap de motor, né? Comprado. Meu trator tá comprado. Tá comprado? Sistema não, pesos, vamos pôr o preto aqui. A gente tem planos mais pra frente pra esses tratores, tá, galera? Quem acompanhou a série aí sabe o que a gente vai fazer, ou pelo menos imagina o que vai ser. Deixa eu ver um branquinho mesmo. Fica mais bonito, né? Tem uma marcazinha nele aqui, galera. 150. Tá de longe, dá um zoom pra ver se dá pra ver melhor. Ó, deixa eu ver aqui. Pronto, direito, tá. BT 150, 150 cavalos. Eu acho que é isso, né, cara? Ferramentas padrão. Corote ali, ó. Tem eu ali do ladinho ali, mas isso aqui é na versão pequena, certo? Então, beleza, é isso aí. Posso comprar? Pode, cara. Eu acho que aquela ferramenta no meio é mais pra enxergar o meio do trator, galera. Pra fazer a linha, sei lá. Será? Eu não peguei ferramenta, não. Pronto, tá comprado. Pô, Juvenar. Aí, rapaz. Olha aqui, cara. Finalmente é nosso, galera. Sobrou uma graninha. A gente depois, provavelmente, a gente vai ter que pagar o empréstimo. Pra gente não ficar devendo, né? Porque pra quem não sabe, Pazara, eu fico insabendo que cada dia que passa do empréstimo, tu paga junto, só o seu Jaguará. Então, nunca fiquem com o dinheiro e com o empréstimo. Paga, se você precisar, você pega o empréstimo novamente. Então, vambora, então. Vambora lá. Não, mas lembra, daquela época você falava que era pra pagar só uma parte do empréstimo pra ficar com dinheiro de giro de capital. No farm, isso não faz sentido, né, galera? Acho que a galera tá aí. Eu acho que você entendeu agora. Entendi, mas não compreendi, viu? É que quanto mais você deve, pessoal, vamos supor. Ah, você quer deixar, sei lá, 50 mil pra você gastar, caso for preciso. É melhor você dar 50 mil pro banco, pagar o empréstimo, que cada dia que vira, tu paga menos juros. Aí, se você precisar de 50 mil, você realmente só pega de volta. Aí, então, não paga os juros, entendeu? Olha os juros abusivos aí, rapaz. Ou só você tá amigo do banqueiro, né? Então, né? Se for amigo do banqueiro, a gente dá pra negociar, né? Ah, dá. Ou você tá com dó do banqueiro, se é amigo desse, quer dar dinheiro pra ele, né? Aí, o cara é rico, né? Então, pois é. É o famoso AJ, né? Eu me lembro com isso. Rapazadinho, trator top, especial de bom, mano. Quem curtiu, comente aí. Valtra, BT, cara. Quero ver, hein? Quero ver quem vai comentar, hein? Bonitão, galera. Finalmente, esse tratorzinho novo aí pra fazenda. Testamos ele, curtimos vocês também, tá ligado? Então, a gente foi lá e deu um jeitinho. Fizemos uma colheitinha ali que foi expressar de bom. Inclusive, a gente fez ela em live, né? Terminou em live. E vendemos agora com vocês no episódio passado. E aí, compramos o Valtrin, que vocês tanto gostaram, como a gente gostou também de trabalhar com ele, né, Sten? Tem bastante planos pra ir aqui, tá, galera? Vamos acompanhar os próximos episódios aí pra vocês saberem o que que é. Tamo junto a fazer? Aí, ó. É nóis. Olha aí, que coisa linda, cara. Os dois juntinho aqui, ó. Ah, tamo junto, né? Nós sempre soube, né? Que achava isso. Tamo junto. E esse trem aqui, homem? Tem isso aqui de pé aqui? Tá na câmera interna pra você ver, mano. Acho que isso aqui é meio que pra galera, sei lá, enxergar o negócio, né? Porque, tipo, de perto não faz sentido que só isso é meio trator, mas de longe. Meu botão dando PT, uai. Se não for nada, mas tá bom isso aí, uai. Tá, muito botão aí. Qual botão que é? Não, é o botão... Sabe aqueles botãozinhos esses que tem no volante? GV7. É porque teu botão já foi usado demais? Já foi usado demais esse botão aqui, né, cara? Aí tá dando uns PTzinhos, sabe? Uns mau contato. É complicado. Galera, como Renanzinho falou, então, a gente adiantou bastante serviço em live. Segue no aí na roxinha, Stargames.fc, Renan Gamer.fc. Vamos trocar uma ideia. Vamos jogar junto também, né, Renan? Nós jogamos jogos diferentes, dá pra pessoa entrar. E é nóis, né? É. Lembrando a rapazadinha que a gente tá jogando no T-Forest. Lembrando aí, porque vai ser lançado em breve o novo aí. Foi da data de lançamento, que é dia 23 desse mês agora. E a rapazadinha tá jogando com a gente no T-Forest lá, né, cara? É isso aí. É nóis, galera. É nóis, galera. Tamo junto. Deixa o que é lá, campanagem no comentário. Falou, fico com Deus. Fui.